Meu Brasil tá querendo continuar Meu Brasil tá querendo continuar O Teatro Casa Grande no Rio, cenário de grandes espetáculos culturais e palco da resistência política recente, viveu nesta segunda-feira mais um momento para ficar na história. Cantores e cantoras de todos os ritmos e regiões do país. Atores de teatro, cinema e televisão. Escritores, diretores de cinema, intelectuais. Cada um usou sua arte para declarar voto a Dilma. E o hip-hop hoje a sua grande maioria é Dilma. E eu sou Dilma. No lugar é Dilma. Os maiores nomes da cultura brasileira mostraram a cara e gritaram numa única voz. É Dilma, presidente do país. Mais do que o enfrentamento de dois candidatos, se trata o enfrentamento de dois Brasis diferentes. E uma porção do destino brasileiro está ligado àquilo que Lula significa, que é o resgate da dignidade dos pobres, que é a inclusão de milhões de pessoas no nível da população de toda a França. E isso é uma conquista primeira na nossa história. Dilma, para mim, representa a competência da mulher brasileira. Representa também a história de uma pessoa de uma vitória na vida. A pessoa que passou pelo que ela passou. Que arriscou a integridade dela física por amor ao nosso país. Eu acho que a gente, nós como mulheres, eu me sinto muito representada pela força, pela competência dela. Eu tenho confiança de que ela vai fazer, certamente, um governo maravilhoso. Eu acho que é a vez da mulher. A gente não pode perder essa oportunidade. E Dilma é uma mulher corajosa. Já passou por tudo, não tem medo de nada. Conhece o Brasil a fundo. Tem grande sensibilidade social. E, com isso, vai tocar adiante o governo Lula. O Brasil não merece retrocesso. Nem vai ter. Mais de 100 artistas assinaram um manifesto de apoio a Dilma. Emocionada, ela fez um dos mais belos discursos da campanha. Relembrou seus sonhos de liberdade na época da ditadura. E foi aplaudida de pé inúmeras vezes. É Dilma sim! É Dilma sim! É Dilma sim porque eu não penso só em mim. Defendeu a política voltada para os 190 milhões de brasileiros. Com mais educação, emprego e oportunidade para todos. E deu sua palavra de acabar com a miséria no país. E o meu compromisso é que é possível erradicar a pobreza do Brasil. É possível... Não só é possível, como é melhor ainda. É visível. Nós temos a possibilidade de fazer isso nos próximos anos. Nós tiramos 28 milhões. Na situação dos 28 milhões, tem mais em torno de 21 milhões. 21 milhões, mantido essa política ou acelerada, nós tiramos num horizonte. Num horizonte que nós podemos enxergar. O critério para o Brasil ser uma economia e uma sociedade desenvolvida, é se nós, de fato, tirarmos esses 21 milhões da miséria. Aplausos Deixa a Dilma me levar Dilma leva eu Deixa a Dilma me levar Dilma leva eu Deixa a Dilma me levar Dilma leva eu Porque eu quis me agradecer Dilma Presidente Para o Brasil seguir mudando E aí E aí Se você quiser Dilma E aí E aí E aí